Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais uma, hein? Música maestro! Sempre pegava o busão comigo A gente dividia o mesmo fone de ouvido Na faculdade repartia o lanche Um misto frio, uma lata de refrigerante A gente passou muita coisa junto Mas pra fazer besteira só precisa de um segundo Me arrependi de me deitar com outro Por essa aventura eu perdi a sua boca Os meus amigos me viam sorrir Sozinho, escondido, eu chorava Perdi a fome e eu emagreci E no peito o coração pesava Uma tonelada, amor Enquanto você não voltar Meu coração não para de chorar E eu voar, 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 voar Voar, 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 amor Enquanto você não voltar Meus olhos desidratam de chorar E eu voar, 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 voar Quer esse balé aqui, não é demais? Eu quero saber se esse balé sabe arrochar Bora! Os meus amigos me viam sorrir E sozinho, escondido, eu chorava Desde a fome eu emagreci E no peito o coração pesava Uma tonelada, amor Por favor, você não voltar Meu coração não para de chorar E eu, voar, 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 voar Voar, 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 amor Enquanto você não voltar Os meus olhos desidratam de chorar E eu, voar, 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 voar Voar, 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 voar Voar, 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 amor Oh, 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 oh